De manhã se vir, eu salto do ninho e vou para a paragem De bandolete, à espera do sete, mas não pela viagem Nosso destino aqui no Algarve é Faro. Vamos conhecer um pouco da sua história e o Antônio é que vai nos acompanhar. Convido-te a vires comigo fazer um roteiro gastronómico de começar no Mercado Municipal de Faro fazendo umas provas de comida e de bebida associadas à nossa região. Este roteiro gastronómico e cultural vai ser guiado por mim, Antônio, em nome da Itin Algarve Food Tours. O nicho que aqui se encontra evoca a famosa lenda de Santa Maria de Faro que chegou aos nossos dias graças ao livro das Cantigas de Santa Maria de Dom Afonso X, o Sábio Rei de Castela e segundo esta famosa lenda, após alguns desentendimentos entre a comunidade muçulmana e cristã, os mouros decidiram atirar à ria a imagem de Santa Maria colocada na entrada da cidade. A população cristã ficou naturalmente indignada com tal atitude e quando a quantidade de pescado caiu abruptamente, imediatamente apontaram como causa o sacrilégio cometido pelos mouros. Estes então decidiram recuperar a imagem das águas, colocando-a de novo no nicho à entrada da cidade, atitude que a Virgem recompensou com uma grande abundância de pescado e até aos nossos dias a imagem de Santa Maria mantém-se como símbolo do Conselho de Faro. O mercado municipal de Faro está neste exato espaço desde os anos 40. Há 10 anos para cá foi reabilitado, portanto foi demolido e foi reconstruído. Temos aqui muito para onde conhecer e temos gente maravilhosa para ter umas pequenas conversas que acho que vai ser muito, muito agradável. Agora você vai ficar sabendo o que é uma bifana aqui, todo o seu processo neste espaço que é logo na entrada do mercado à nossa esquerda. É verdade, estamos no Sinec Bar da Chica, um dos sítulos mais conhecidos aqui do mercado municipal de Faro. Então vamos, vamos provar e vamos conversar com a senhora. Olá, dona Chica, a senhora é a famosíssima rainha das bifanas. Sim, é que as bifanas são muito boas. Como é que se prepara? Prepara-se com vinho, sal e só. E depois quando se faz, depois se usa. E ela tem aquele picantezinho? O picantezinho depois a pessoa põe à vontade, que ela gosta. E é um bom lanche para se começar um dia? É um bom lanche, é de manhã, começam logo às 5 da manhã a comer bifanas. É nada, eu pensei que fosse só para a noite, só para tomar uns copos. 5 horas da manhã todo mundo come bifana. É nada. Sim, sim. Então eu vou aproveitar porque eu não tomei o pequeno almoço hoje. Não, não tomou o senhor. Não, só para comer bifana. Vai ver o que é bom. Então vamos lá. Vamos lá ver. Então vamos lá e a gente vai acompanhar aqui no programa Sinha Portugal, aqui o pessoal. Aqui o pessoal é muito simpático, o brasileiro também. É nada, a senhora gosta de brasileiro? Sim, minha cunhada é brasileira. Ah, e já foi ao Brasil? Não, não, mas espero ir. É, a senhora é casada? O meu marido está aí. E é português? Português. Então ele não vai ficar com sumos, a senhora fala muito assim do Brasil? Não, não, é tudo bom, nós damos muito bem, está tudo feliz. Ha, 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 ha. A simpatia. Quanto tempo fica assim na chapa? Na chapa? Ah, dois minutos. Dois minutos. Então vamos lá. Aqui o senhor que é o... Olha aqui, a sua esposa tem uma fama danada. Já lá do Brasil sabia que ela fazia as bifanas? Em todo lado tem isso, é verdade. Já estão elas prontas? Já estão prontas. E muito gostosinhas. E agora de manhã, eu vou ter que comer uma bifana com meia de leite, café com leite? Como é que é isso? Não, bebo um copinho de vinho. Vinho? Ai, Jesus, mas vocês aqui são lá... Branco, vinho branco. É nada. Mas logo de manhã? Sim, às cinco, às cinco da manhã. Mas vocês aqui de fora são terríveis, hein? É, só gostam da bifana da Chica. É a melhor bifana do mundo. A bifana da dona Chica é boa? São muito boas. A senhora vem sempre aqui? Sempre, sempre, já há muitos anos. São boas, já lá, põe muito pra mim. É segredo que ela tem, é segredo. Então quer dizer, são dez e quarenta, a gente almoça meio dia e meio, mas já tem que comer bifana. Eu tenho sempre bifanas, sempre, boas. O povo simpático aqui, de faro. Vamos às bifanas, como eles dizem cá, vamos a elas. Já estão elas? Aí estão elas, podem ir. Então vamos consumi-las. Eu falei com a sua esposa, o que que acompanha, meia de leite, um suco, ela falou que tem que ser vinho logo de manhã. Qualquer coisa, qualquer coisa, acompanha. A gente pega com vinhito. Então trago uma tacinha. Tinto branco. Branco. Elas cá estão, mas parece que também tem uma dica para se comer uma boa bifana. Obrigado. Eu sugeriria que, com licença, vamos deixá-la aqui. Vamos pôr aqui um toque de piripiri e um toquezinho de mostarda. É o nosso pequeno almoço. Logo de manhã, olha aí. Isto é uma máquina. É um tipo de refeição também muito apreciada, porque quem sai à noite e dançou até de manhã e desgastou. E desgastou muita energia e é preciso de repor. Então uma bifana é... Aqui em Faro dizemos que, como é o comer uma bifana de manhã ou dá um mergulho no mar, é igual. Eita! Entre muitas, essa padaria aqui me chama a atenção porque está sempre cheia. Sim. Esta padaria, desde as sete da manhã, que não para a vender pão. Tanto que estão quatro pessoas a trabalhar e estão as quatro pessoas constantemente a vender o pão. Este pão é alentejano? Sim, é um pão que vem de uma localidade próxima de Mértela, que é uma cidade, uma vila lindíssima, fica perto da fronteira com o Algarve e há uma influência muito forte entre o Baixo Alentejo e o Algarve e isso manifesta-se entre muitas coisas, entre elas o pão. É um pão caseiro, cozido em forno de lenha e que é maravilhoso e dura vários dias, porque tem uma crosta grossa, o que dificulta a entrada do oxigênio no pão, o que faz que o pão seja comestível com qualidade durante três dias, de forma muito tranquilamente. Antônio, aqui mais um lugar de destaque no vosso mercado, que é onde tem os deliciosos enchidos, o salpicão, o chouriço, o queijinho. É verdade, estamos na banca do Sr. Salvador, a charcuteria e queijaria aqui do Sr. Salvador, que é uma das pessoas mais emblemáticas do mercado, sempre divertindo, sempre a sorrir, sempre com a sua piada. Este é o verdadeiro queijo para nós provarmos? Este sim, este é um queijo que representa bem o nosso Algarve, portanto é um queijo de cabra e é extremamente fresco, portanto aqui o Sr. Salvador é aqui o homem da banca. Ô Sr. Salvador, não conta anedota forte não, conta fraca. Vou te contar uma anedota. Tu sabes porquê que as mulheres, qual é as duas razões que as mulheres dão cabo da cabeça à gente? Só duas? Só duas. Ah, não consigo chegar a só duas. É por tudo e por nada. Este queijo, o que é que faz este queijo ser tão bom relativamente aos outros? É o queijo ser artesanal, ser mesmo da origem de cabra e o cardo, a flor. Quais são os destaques da vossa empresa? São o queijo figo, que é este doce feito com amêndoa figo e com alguns sabores conforme se é de laranja, se é de alfarroba. O tradicional só tem amêndoa e figo. Temos o nosso destaque também numa compota de limão e gengibre. Vamos fazer, vamos fazer agora as provas. Este é o tradicional queijo com figo. Exatamente, exatamente queijo de figo, queijo de figo tradicional. Hum, que delícia. É muito bom. Isto é uma barra energética por si só, é natural, não é? Porque tem um valor altamente nutricional, são açúcares naturais e é extremamente saboroso. As dicas gastronômicas aqui de Faro, você acompanhando no nosso programa Assim é Portugal. Antônio, agora o peixe, o marisco, que você, não sei se você tem informação, é desejo de muitos brasileiros. Uau, então estamos aqui num local que é uma pequena meca, porque aqui a Olga é uma conhecedora profunda do que a nossa costa nos dá. Olá, o que é que nós já temos na sua mão? Uma santola. O que seria uma santola? Fêmea, fêmea. Fêmea? Fêmea. É fêmea, está ovada. Quando ela está ovada, normalmente, em geral, elas estão boas, não é? Qual a recomendação para você preparar uma boa santola? A santola recheada, é preparada, cozida em água, sal, não é? E depois é aberta e tirar o recheio. Nós, em geral, em Portugal, costumamos fazer com um pouco de cerveja, um pouco de mostarda e maionese. E o que é que temos mais? Sapateira. A sapateira. Em geral, a mais vendida é a fêmea. Agora, a lagosta, a senhora tem lagosta? Eu estou com vontade de comer lagosta hoje. Eu não tenho lagosta, eu tenho lavagante. É uma lavagante. Lavagante. Qual o preço do quilo? Esse tem 56 de o quilo. Ah, que colorido aqui nessa banca. Olá, tudo bem? Tudo bem. Aqui, realmente, você tem uma variedade incrível, não é? E nessa variedade incrível, muita coisa é de cá, da região Algarvia. Praticamente, quase tudo o que está aqui à amostra é tudo daqui. Praticamente, tirando as mangas que, neste momento, vêm do Brasil, da resta é tudo daqui. Quanto está o quilo da cereja? A cereja, neste momento, está a 5 euros o quilo. O quilo da melancia? 1,20. O quilo da banana? 1,80. O quilo do mamão papaya? 3,50. O quilo do pimentão? O pimentão, 2,50. O quilo do tomate aqui? 2,50. Nós estamos tendo uma noção de preço e você aí em casa, em qualquer parte do país, principalmente do Brasil, poderá fazer contas, não é? Multiplica pela cotação do euro, vocês vão verificar que o custo de vida aqui em Portugal. Para eles, claro, eles vão dizer que está muito alto. Mas, para nós brasileiros, a gente tem a certeza que no Brasil, realmente, até pelos salários, o nosso custo de vida é altíssimo. Porque o salário mínimo aqui, quanto é o salário mínimo? 530 euros. Em reais, não sei. Façam contas aí, mais ou menos, 5 vezes 4, 20, quase 2 mil reais, né? Veja o nosso salário e vocês terão uma noção de como o custo de vida está. E aqui em Faro, que é uma região turística, mas apesar que estamos no mercado municipal e o preço é quase todo igual. Sim, mais ou menos. Pode variar dependendo da qualidade. Já está há muito tempo aqui no mercado? Já há uns 8 anos. Gosta de destacar? Sim, sim, muito bom. As coisas estão rodando bem? Rodando bem. A economia portuguesa começou a se ajustar de novo? Já está novamente em aceleração. O povo está comprando mais? Sim, em relação aos últimos anos está a comprar mais. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Assim é Portugal. Quando você estiver em Faro, não deixe de visitar. Primeiro, é um colírio para os olhos. E depois, produtos que vocês poderão levar para os vossos hotéis, para as vossas casas, quando estiverem aqui na região do Algarve. Assim é Portugal. Mas tem muito mais. E depois, para as vossas casas, Não se esqueçam para as vossas casas. E depois mais. ey. doch, em portos.